Livre para todos os públicos. Apresenta Culto Adoração a Deus Mais um sábado de agradecimento, né? A presença do Pai. Glória a Deus! Eu gostaria que você, no caso, para o irmão do seu lado, desse um sorriso. Eu gostaria de ver o sorriso de vocês. Fala para ele que bom que você está aqui nesta tarde. Que bom que você está aqui. E agora você vai dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, né? Nesta tarde, a gente tem a Santa Ceia, né? Eu não vou estender. Porque a gente tem um sonho, nós teremos a Santa Ceia. Porque... Glória a Deus! Sábado que vem nós estaremos no acampamento, né? Então, a gente antecipou a ceia para hoje. Então, assim, eu não vou estender muito para o culto não ultrapassar o horário. Tem no monstro também que tem outros compromissos à noite, tá bom? Então, nesse momento, eu já quero passar para a palavra da oferta. A abertura do culto seria com a Ana Júlia, mas como ela está enferma, né? Aí eu pedi socorro para os universitários. O Esdras fez essa abertura. E agora ele está com a palavra da oferta, né? Igreja Evangélica Emuná Apresentou Culto Adoração a Deus Rua Malva Silvestre, número 69 Fundo da Escola, Paulo Lauro Seja um colaborador dessa obra PIC CNPJ 40 51230 070 0 019 6 Grupo de Louvor Ministério Mover e Adoração Geração Emuná Nova Geração Kids Sou Jesus Cristo Salva Direção Geral Espírito Santo de Deus Realização Jave 2024 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 Jave 2024